A roxadeira do Brasil, vai! Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Que quer o nosso bem Eu me dediquei Por nós dois lutei Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra frente é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra frente é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos E eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou E olha onde a gente chegou Tudo que a gente chegou Tudo que a gente conquistou É qualidade DPK Studio Davi Pire Pire Tirei Tirei Me Obrigado.